grande abraço pra você boa segunda uma ótima semana a todos ligados aqui no podcast sul estamos de volta né o podcast sul deu uma embernada aí por conta da data fifa mas você sabe que a série b não parou e o boa segunda está aqui pra falar tudo da série b nesta segunda feira tem juventude e esporte um dos melhores jogos da série b fica o convite pra você prestigiar e toda sorte ao juventude é jogo de seis sete oito pontos na tabela da série b vamos falar também de dois confrontos sulistas a chapecoense venceu o Criciúma em Criciúma é deu um alívio pra Chape né complicou o Criciúma na briga pelo acesso e Londrina e Havaí ficaram no empate em um a um no estádio do café ruim para o Tubarão mais ou menos para a equipe eh de Floripa né para o Havaí a gente vem com todos os detalhes depois da nossa vinheta pedindo pra você que nos acompanha se você quer ajudar o podcast sul a crescer faça a sua doação por pix pela chave e-mail podcast sul no jogo arroba gmail ponto com na hora de fazer a sua transação beneficiário será Napoleão de Almeida fundador aqui do canal ou você pode usar esse QR code que está aqui na tela dentro do seu internet bank fazendo a sua doação também em dinheiro ao podcast sul eu quero começar a falar de Londrina e Havaí foi o jogo eh de domingo no estádio do café o Tubarão abre o placar faz um a zero e na etapa final sofre um empate numa falha eh do goleiro que acaba deixando Londrina numa situação complicada no campeonato brasileiro mais complicada porque o Londrina tinha que nesta partida contra o Havaí seria eh um jogo da vida né porque o Londrina eh estava com vinte e quatro pontos e o primeiro time fora eh da ZR tinha trinta e quatro era uma distância de dez pontos e o Londrina tentava diminuir esta vantagem aí da ponte preta que é o primeiro time fora da zona Londrina chegou a flertar com a vitória eh o que diminuiria para sete pontos mas sofreu empate como é que fica a situação do Tubarão hoje vinte e cinco pontos na décima nona posição e lembrando que estamos na rodada trinta e dois né a próxima será trinta e três de um total de trinta e oito então fica né o Londrina aí com dezoito pontos na disputa né trinta e três trinta e quatro trinta e cinco trinta e seis trinta e sete trinta e oito eh pra tirar uma vantagem de dez pontos que hoje é da ponte preta né? Como é que fica o Havaí? Por que que pro Havaí foi o resultado não foi ruim? O Havaí permanece fora da ZR o décimo quinto com trinta e cinco pontos e ele tem só que aí que vem o perigo ele vem a Chapecoense né que venceu na sexta-feira a equipe do Criciúma por dois a um jogo lá em Criciúma ele tem a Chapecoense hoje na ZR eh zona de rebaixamento Chapecoense com trinta e três eh Tombense com vinte e oito Londrina com vinte e cinco e o ABC com vinte então dentro dessa situação a vitória pra Chape é um alívio porque deixa a Chapecoense a uma vitória né de sair da ZR né tem um ponto a menos que a ponte e dois a menos que Ituano e Havaí então a Chape sim está na briga eh pra sair da zona de rebaixamento eh esse jogo é muito ruim pro Criciúma porque o Criciúma tava na briga pelo G4 e o Criciúma está em oitavo agora perde uma posição só que a diferença do Criciúma que é oitavo e o Ava e o Vila Nova que é o nono eles estão com cinquenta e um pontos e o G4 já tá ali na fase de cinquenta e quatro então são eh três pontos de diferença então tá tudo embolado né do nono ao do nono ao ao terceiro colocado mais ou menos ali são quatro pontos eh e qual que é a importância do jogo de hoje desta segunda-feira vai jogar a juventude que é o quarto com cinquenta e quatro e o esporte que é o terceiro com cinquenta e cinco é só pra deixar claro esse jogo é em Caxias do Sul então favoritismo é do juventude que pese o empate é bom pro esporte juventude ganhando indo a cinquenta e sete ele assume a vice liderança que hoje tem vitória em primeiro com sessenta e um goianiense com cinquenta e seis olha o goianiense como arrancou o juventude seria o segundo com cinquenta e sete o goianiense com cinquenta e seis o esporte seria o quarto com cinquenta e cinco daí viria Guarani com cinquenta e quatro novos do antigo cinquenta e três Mirassol cinquenta e dois e o Criciúma com cinquenta e um que que marca a próxima rodada da série B minha gente olha o jogo difícil que tem a equipe da Chapecoense né a Chapecoense vai encarar o esporte na Ilha do Retiro na sexta-feira é um jogo dificílimo o esporte né na briga pelo acesso e a Chape na briga pelo contra o descenso eh teremos no sábado o Criciúma visitando o CRB CRB também tá ali na na faixa eh de quarenta e nove pontos né dois pontos a menos com o Criciúma então é um jogo pegado também não terá vida fácil Criciúma e no sábado Juventude e Londrina esse jogo pode marcar aí é uma virada de chave pro Juventude que ele faz dois jogos em sequência em casa de uma afirmação aí no acesso e o Londrina por sua vez no rebaixamento o Havaí vai ter no domingo a oportunidade de encarar o Ceará esse jogo que é na ressacada pode né elevar o Havaí pro meio da tabela e também garantir aí uma tranquilidade na série B então a situação é boa né para o Havaí complicada para Chapecoense né que tem uma carne de pescoço pela frente o Londrina tem o Juventude situação do Londrina é quase que irreversível e o Juventude aposta tudo nesses dois jogos em casa né tanto na segunda-feira com o esporte como no sábado com o Londrina e o Criciúma pega o CRB também que é um adversário difícil esse é o panorama da série B aqui no podcast sul gostou desse vídeo coloca aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando e e deixa um like no vídeo né faz sempre que eu não peço like né o like é importante para valorizar o canal vou colocar aqui para você deixar o like no vídeo isso é muito importante para nós e que você volte a visitar o podcast sul outras vezes torcida do Londrina levanta a cabeça o jeito é pensar já na temporada dois mil e vinte e quatro com uma série C né já para voltar porque o Londrina não merece estar nessa situação eu acho que a Chape consegue escapar o Havaí também né pode sobrar aí para um outro clube fora do eixo sul tá certo podcast sul volta a qualquer momento muito obrigado pela audiência até mais